E aqui estamos saindo da rodoviária galera, sentido o Maitá, sentido, vamos subir a ponta ali, vamos dar um rolezinho ali de boa na ponte, vamos saindo aqui da rodoviária, vim deixar o almoço do meu cunhado aí, vamos dar um rolezinho aqui na cidade de Petrolina Vamos ver aqui como é que é, está tudo, hoje está calmo o trânsito galera, aqui é meia hora para o cabo sair do movimento aqui, mas agora está tudo legal, tudo bacana, daqui a pouco eu vou pegar a bacia de meu cunhado aí, Vou pegar a panelinha e vamos que vamos, desentrulhando o bagulho, vou botar minha moto na sombra e vou vir ali para a ilha do rodeador Vamos ver se dá para dar uma gravadinha discretamente, tem umas noias lá na ilha, pelo menos de lá de cima da ponte mesmo né, sem entrar lá, vim caminhando de pé, vamos ver se dá para nós fazer essa façanha, ensinar essa façanha, esperar o carro passar né galera, Agora que eu não sou doido, tenho ali pare, até quando você quer matar e mudar minha vida, pare, Siga em frente, estamos aí, agora que vamos embora, vamos subir a ponte aqui do Rio São Francisco, A ponte aqui liga Juazeiro, Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, então aí estão descendo, estão vindo de lá de cima da ponte, Eles estão descendo para dentro de Petrolina nesse momento, aqui lá mais para frente desce também, mas, No meu caso aqui eu desço novamente para dentro de Petrolina, ainda tem a opção, só que já vou jogar a seta aqui para o lado esquerdo, Indicando a turma que vem aí de trás, ixi, carretona por lá, que quero ir para Juazeiro, Bahia, então aí entra para dentro da cidade de Petrolina ali, As direita e aqui entra, e aqui vai começar a subir a ponte, o pessoal também entra por lá, sobe por lá também, tá ligado? Aí gente, ele sobe por lá também, se você descer aí você sobe ali na frente, lá onde os carros estão subindo, Deixa eu mostrar aqui a vocês, minha carretona vem ali, mas o limite de velocidade aqui é 50 km por hora, Eu vou só sair um pouco aqui do meio, para ela passar aí soprando, ali ó, de preferência, que ele tem que me dar a preferência, no caso aqui ó, Os próximos né, próximo pessoal, que eu tenho que, estou pedindo para ir para a direita, fui aceito, de bom grado, E aí estamos seguindo aqui para Juazeiro, Bahia, aqui no caso, eu posso até parar aqui, mas dentro dessa faixa branca aqui ó, Aí eu estou vindo devagarzinho aqui, o pessoal que está vindo mais rápido, vem para o outro lado, mas aqui, Eu não posso parar no meio da ponte, porque se a galera aí desvinher, espera esse carro passar, Deu uma parada, deram uma paradinha ali ó, parece que pode entrar moto aqui, carro e tudo mais, Andando, Acho que não pode entrar moto aqui não, deixa eu ver se pode, Vou nem botar nada aí dentro não, atenção, proibido acessos veículos, E aí fica ruim de, se sair daqui, Aqui tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, Fica só desembarque e pronto, já era, Então temos que cuidar aí na viagem aqui, Então vamos aqui devagarzinho, Aí o menino aí da minha igreja, com coisinha dos desbravadores, Desbravando tudo, Eita, mas tem gente no banho ali, Tem que ter cuidado aqui, Tem que devagarzinho aqui, porque eu estou filmando aqui de boa, E eu filmo a entrada ali, Tem gente para danar, Tem muita gente, Recarrecar, remota, Ah, pronto, aqui eu posso pegar nesse, Nesse meiozinho aqui, ó, E ficar aqui, ó, Aí, ó, Aí, petrolina, Joseiro, Joseiro, petrolina, Aí, a ponta por lá, E aí, vamos nós, E aí, vamos nós, Aqui é o, Ali a, a orla, Ali é o, Ali é o, ali, Ali ele é do fogo, Ele é do rodeador, né, Aí o pessoal aí, Descendo, Suas motocas, De pés, A menina bem avantajada, Do patrimônio legal, Então vamos embora, Vamos seguir aqui, E vamos encostar a moto ali, Deixa eu ver se dá para mim entrar, Agora dá, Agora que eu tenho que andar, Os caras estão querendo entrar para o, Para dentro de Juazeiro Bahia, E tal, E tal, E tal, Boiolinha ali, Ficando meio aboiolado, A galera aí, Das boiolistas, Chegando aí, Marcando presença, Vamos descer aqui, E vamos descendo aqui, De caminho abaixo, E vamos lá, Vamos entrar ali para a orla, De Juazeiro, Vocês veem aqui a orlazinha, De Juazeiro bem legal, E nem se eu passei no sinal vermelho, O verde nem estava dando fé, Do bagulho aliás, Mas que, Eu estava olhando para outro canto, É que eu queimei o sinal ali, Não sei não, No vídeo vai parecer aí, Se estava aceso, Na vermelho ou não, Então estamos aqui, Tentando beirar a orla aqui, E aqui é Juazeiro Bahia, Galera aqui, Vamos entrar ali, Para o lado da orla, De Juazeiro Bahia, E o pessoal aí, Enfim, Uns cabos, Não pensei que era um cabos, Eu já ia dizer, Um cabos, Mas aquilo ali, É uma moça, Até mais ou menos, Eu sei que era um cabos, Eu já ia dizer, Fala lá, Tudo e saia, Tchui, Aqui é que a gente vai, Entrar aqui, Aqui é o batalhão, É um negócio aí, Da polícia do Juazeiro, É só ligar para os homens, A galera vem buscar, A turma que está provocando, Empecilho, Que é isso aí que vai ser, Não sei o que é, Só sei que o pessoal, Estão aproveitando, O sol frio ali, E se eu pudesse, Eu ia botar minha moto ali também, Porque não seria besta, Nem nada, Mas, Felizmente, Tem que botar a moto, Bem aqui assim, O sol de rachar, Eu vou ver se dá para descer, Para dentro, Por ali, Dá não, É proibido descer, Com a moto por ali, Vamos olhar, Se por ali dá para descer, Se por aqui dá para descer, Se por aqui dá para nós descer, Dá para nós descer aqui, Vamos ver se dá para nós descer por aqui, Vamos botar a moto ali, Por aqui assim, Rondesque, 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 Norte, Aí a Ronda do Desque Norte, Vamos descendo aqui, Vamos ver aqui se dá certo, Nossa belíssima façanha, Mas não vai dar não, Opa, Tem umas motas lá, Vamos botar elas ali, Perto daquelas motoquinhas, Eu com uma sombrinha dessa, Me cairia bem, Mas infelizmente, É impossível de pôr, Descer, 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 Eu vou jogar, Tem que botar aqui no sol quente mesmo, Descer a moto aqui no sol quente mesmo, Dessa vez que esse baú vai se embora, Vamos ver aqui, É isso aí galera, Vamos descer aqui, E fui, Agora vou puxar a gasolina, Se não, Descer, Vamos ver se nós conseguimos, Se nós conseguimos, A belíssima façanha ali, Pra gravar o, O restante do, O, É isso aqui, É, Calão, Eu vou jogar, Eu vou jogar, Eu vou jogar, Amém.